Meu coração Grita, clama por ti As minhas mãos só querem te tocar Meus pés caminham em direção ao teu altar Todo meu corpo quer estar Perto de ti, Senhor E nunca te deixar A minha alma te buscar Com sede de conhecer O amado meu Eu vou correndo pros teus braços Completamente apaixonado Aqui dentro de mim eu só consigo pensar no Amado Sou totalmente dependente Somente o Senhor me entende Nos meus momentos mais difíceis Sempre esteve aqui presente Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Todo meu corpo quer estar Perto de ti, Senhor E nunca te deixar A minha alma te buscar Com sede de conhecer O amado meu Eu vou correndo pros teus braços Completamente apaixonado Aqui dentro de mim eu só consigo pensar no Amado Sou totalmente dependente Somente o Senhor me entende Somente o Senhor me entende Nos meus momentos mais difíceis Sempre esteve aqui presente Eu vou correndo pros teus braços Completamente apaixonado Aqui dentro de mim eu só consigo pensar no Amado Sou totalmente dependente Somente o Senhor me entende Nos meus momentos mais difíceis Sempre esteve aqui presente Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Pra sempre me transformo E hoje livre sou E hoje livre sou O Seu perdão me salvou Pra sempre me transformo E hoje livre sou E hoje livre sou O Seu perdão me salvou Pra sempre me transformo E hoje livre sou E hoje livre sou O Seu perdão me salvou Pra sempre me transformo E hoje livre sou Em Seu amor Eu vou morrendo pros Seus braços Completamente apaixonado Aqui dentro de mim Eu só consigo pensar No amador Sou totalmente dependente Somente o Senhor me entende Nos meus momentos mais difíceis Sempre esteve aqui presente Eu vou morrendo pros Seus braços Completamente apaixonado Completamente apaixonado Aqui dentro de mim Eu só consigo pensar No amador Sou totalmente dependente Somente o Senhor me entende abdomen Fazerящivo Sempre esteve aqui presente Presente formulário jeder Morro P Thousands Oh, oh, oh Eu sei ter sempre aqui É tão perto de mim E sempre sempre em mim Nunca me deixou Sempre me amou Me resgatou Me ressaltou Com Seu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aleluia! 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 Aleluia!